29 de março, o Cordeiro. A raiz da palavra Cordeiro continua sendo a mesma do coração. O Cordeiro é o carneiro ou a ovelha recém-nascidos, cujo período vai do nascimento até que espontaneamente ingere a primeira folha em sua iniciação em busca do próprio alimento. É o símbolo da candura, da pureza, do amor, da paz, da bondade e da salvação. No cristianismo, simboliza Jesus. Em astronomia, quando o sol entra em Ares, Cordeiro, dá início ao equinócio da primavera, simbolizando a ressurreição, quando o reino vegetal desabrocha. Na maçonaria, o Cordeiro passou a ser o símbolo da pureza, tanto que é dado ao aprendiz um avental feito de pele de Cordeiro. Em alguns graus da maçonaria filosófica, faz-se alusão ao Cordeiro, em especial no grau 18, quando na ceia são servidos pão, vinho e Cordeiro assado, cerimônia que foi simplificada suprimindo o assado. No livro do Apocalipse, é feita a menção ao Cordeiro, simbolizando Jesus, o Cristo, e representado por um livro do qual pendem sete selos, que são os véus que encobrem, ainda, os mistérios que hão de ser desvendados ao final do ciclo de nossa era. O maçom deve manter a mente imaculada às agressões exteriores, como se participasse da candura de um Cordeiro.